Muito bem, chegou a hora de eu falar para vocês um pouquinho sobre a pesquisa que eu estou desenvolvendo para escrever a minha tese de doutorado. Eu sei que muitos de vocês já me pediram isso aqui nos comentários, lá no Instagram, e eu também estou aqui nesse momento cumprindo uma promessa que eu fiz para os vídeos desse ano de 2024 de falar um pouquinho para vocês também sobre a minha vida acadêmica, sobre os meus pensamentos e sobre o que eu tenho lido e estudado. Esse é o primeiro vídeo de uma série que eu pretendo trazer para vocês aqui atualizando um pouco sobre como anda a minha pesquisa e eu vou começar aqui com uma espécie de introdução. Vocês vão entender melhor quando eu explicar daqui a pouquinho. Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Esse vídeo então aqui é um daqueles vídeos de conversa pessoais, mas também aproveite para aprender um pouquinho mais sobre Gilles Deleuze e Félix Guattari. Mas antes disso, quero convidar você a se inscrever nesse canal se você caiu aqui de paraquedas, se você é novo, se é o primeiro vídeo que você assiste desse canal, e também a curtir aqui embaixo e a apertar o sininho das notificações. Isso vale para você que chegou agora, mas vale também para você que já acompanha o canal há mais tempo. Bem, agora eu quero conversar com vocês sobre o meu processo do doutorado. Esse vídeo vai servir, vamos lá, esse vídeo vai servir de introdução para tudo que a gente vai falar a partir de agora sobre a minha pesquisa, sobre o Deleuze. Não sei se vocês já perceberam, né, se você está aqui há mais tempo. Esse canal tem muitos vídeos, eu até parei de contar, mas eu tenho certeza que tem mais de 60 vídeos sobre o Nietzsche. Por que esse canal tem vídeos sobre o Nietzsche? Porque esse autor era o autor principal que eu vinha estudando desde a minha graduação até o final do meu mestrado, da minha dissertação. Eu tenho um vídeo, vou deixar aqui nos cartas para vocês, em que eu conto melhor sobre o que é a minha dissertação, como é que foi o processo, o que eu escrevi, por onde eu passei, as obras do Nietzsche, que essa dissertação virou esse livro, que sempre aparece aqui no fundo para vocês, como é que foi o processo também de desenvolver esse livro, tem esse vídeo. Mas Bruno, você falou tanto da sua dissertação, por que você até agora, né, depois de alguns anos, já aí mais de dois anos, quase três, você não falou para a gente sobre a sua tese, né, sobre a construção da sua tese de doutorado? Porque eu estava sempre preocupado em não trazer para vocês coisas que não eram consistentes. Eu mudei de filósofo, né, vamos dizer assim. Normalmente as pessoas, assim, uma grande maioria, continuam estudando o mesmo filósofo na filosofia, né, e vai aprofundando, e vai se especializando, e vai abrindo mais coisas sobre isso. E no meu caso, eu percebi no final do mestrado, que a filosofia do Nietzsche, ela já tinha, eu já tinha encontrado nela o que eu queria, porque eu já tinha feito trabalho, né, desde a graduação, e eu cheguei no mestrado dizendo assim, inclusive está presente na minha conclusão, né, eu preciso do Deleuze, ou de outro filósofo, nesse caso eu tinha achado o Deleuze, para continuar pensando as coisas que o Nietzsche pensava, mas também expandir, principalmente em dois conceitos que até então eu interessava, que era o de dança e o de jogo. Mas eu resolvi, então agora já falando especificamente do meu tema do doutorado, me aprofundar no conceito de jogo. E eu achei o Deleuze um conceito não só de jogo, mas de jogo ideal. Esse conceito aparece no Diferença e Repetição, que é uma das, sei lá, a grande primeira obra do Deleuze como filósofo, assim, tem outras que ele escreveu antes, tá, mas essa é uma grande primeira, e ela funciona muito em par, assim, porque estava escrita quase junta, com Lógica do Sentido. Então, essas duas obras, a Lógica do Sentido, acho que nem está por aqui, então está por aqui. Essas duas obras, Lógica do Sentido e Diferença e Repetição, foram inicialmente onde eu fui buscar a inspiração para escrever o meu projeto e também para pesquisar esse conceito, como eu falei, que chama-se jogo ideal, que o Deleuze propõe como uma alternativa para o jogo clássico que a gente conhece, que tem regras, que tem hipóteses distribuintes, que tem vencedores e vencidos, enfim. Eu não vou explicar muito agora sobre toda a pesquisa, porque eu também vou deixar aqui nos cards, ou aqui embaixo nos links, um outro vídeo que eu fiz explicando melhor sobre essa pesquisa, já está aqui no canal, só que ele estava oculto, eu estou abrindo ele agora, porque eu fiz esse vídeo para um encontro que teve lá na Universidade Federal de Ouro Preto, inclusive onde é o meu programa do doutorado, para explicar numa feira de saberes que tinha lá a minha pesquisa. Inclusive, falando disso rapidamente, para quem não sabe, então eu fiz o mestrado, também uma outra graduação na Universidade Federal de Ouro Preto, eu sou natural de Ouro Preto em Minas Gerais, agora moro em Belo Horizonte, e também continuo agora, continuei o doutorado, fez também o processo para entrar no doutorado lá, então eu estou lá como aluno do programa de pós-graduação em Filosofia da Universidade Federal de Ouro Preto, na linha, elas são três linhas de pesquisa, eu estou na linha de Estética e Filosofia da Arte. Então, o conceito, ele me instigou, eu já tenho aqui uma série de vídeos com vocês, estudando o Lógica do Sentido, fiz várias lives, tem isso aqui no canal, e tem um vídeo do jovem Bruno de 2019, antes de eu tentar o processo do doutorado, tentando ler esse livro aqui pela primeira vez, e falhando miseravelmente, é um vlog de leitura, inclusive, talvez eu volte com essa ideia de fazer vlogs de leitura, pensei nisso aqui agora, e eu precisei enfrentar esse livro de novo. Enfim, esse vídeo, como eu falei, vai servir para essa introdução, então deixa eu explicar melhor em que fase eu estou, depois eu venho explicar melhor o que está contido nessa fase que eu estou. Eu estou prestes a ir para a banca de qualificação, eu já escrevi o primeiro capítulo, que vai ser o texto que vai servir ali para a banca, e são uma base de uns 100 páginas, assim, que eu escrevi, para apresentar essa problemática no campo do pensamento. Então, eu escrevi sobre o pensamento, a imagem, o que o Deleuze vai chamar também de imagem de pensamento, eu escrevi sobre pensamento como drama, como representação, escrevi sobre o pensamento com o jogo. Vocês vão entender, quem estiver mais interessado aí, e nos próximos vídeos que eu for lançar aqui sobre a pesquisa, mas também nesse que eu estou deixando aqui linkado, que o meu app pesquisa tem três blocos. O jogo, ele é o conceito articulador, mas primeiro eu falo sobre pensamento e jogo, depois eu falo sobre criança e jogo, porque entrou depois na minha pesquisa um outro conceito de devir criança, porque o Lógica do Sentido, o conceito aparece ligado a Alice no País das Maravilhas, e a literatura, e o meu trabalho é em estética e filosofia da arte, e eu vou usar literatura para trabalhar esse conceito de jogo ideal, então o segundo capítulo é jogo e criança, e o último capítulo é jogo e literatura. Enfim, o primeiro bloco está pronto, vai passar agora pela avaliação da banca de qualificação, e eu estou no momento de estudar, antes de escrever, de fichar livros, de buscar referências, para o segundo capítulo. Então, eu tenho estudado psicanálise, tenho estudado esquizoanálise, tenho estudado os textos do Deleuze e do Guattari, que criticam, e que a psicanálise propõe uma espécie de abordagem mais esquizoanalítica, eu estou falando de antiédico, que é esse outro calhamaço aqui, enfim, tem mais coisa, tem mais livros, eu acho que esse vídeo que eu vou deixar linkado, então, ele está explicado melhor. Me digam aqui embaixo quais questões você tem, esse vídeo é como eu falei, introdutório, me digam aqui embaixo nos comentários que dúvidas você tem sobre a minha pesquisa, sobre o Deleuze, sobre o Guattari, sobre o próprio processo de mestrado e doutorado, quem sabe eu faça ainda, antes de aprofundar na minha pesquisa, para explicar para vocês um pouco sobre como eu estudo, ou sobre como é o processo de próxima graduação, para entrar, sei lá, quais dúvidas você tem sobre a minha pesquisa, mas também sobre o processo de pós-graduação, esse vídeo serve como uma introdução, porque ele está conectado a esse outro que vai aparecer aqui, então, e é aqueles vídeos que eu prometi para vocês que a gente ia conversar mais, deixa aqui embaixo as dúvidas, os comentários, que eu quero reverberar isso em outro vídeo, e quero fazer depois separadinho um vídeo sobre o primeiro capítulo, explicando melhor para vocês o que eu tenho lido, o que eu pensei, e quem sabe no próximo vídeo eu já falo para vocês como é que foi a qualificação, e também como é que eu estou pensando para o segundo, para o terceiro, tem um anexo, se ele vai entrar ou não, como é que eu vou usar a arte em meu favor nessa pesquisa, o que eu descobri para o Deleuze, e aí também, já fiquem aqui sabendo, ou na verdade, quem é mais esperto já percebeu, vai começar a aparecer cada vez mais conteúdo de Deleuze aqui, porque o Nietzsche, eu estou tentando já terminar ali com o vocabulário, ele vai continuar vindo, mas eu estou quase esgotando tudo que se pode falar sobre o Nietzsche, não é, acho que não dá para esgotar, mas pelo menos no YouTube, de forma simples, e eu pretendo agora começar uma série de mais vídeos sobre o Deleuze, já tem coisa aí, já tem vídeo sobre desejos, já tem vídeo sobre ato de criação, já tem essa série sobre a lógica do sentido, mas vai aparecer cada vez mais aqui, porque tenho lido, tenho estudado mais sobre o Deleuze. Bom, é isso, não quero deixar o vídeo maior do que está, eu espero que vocês deixem bastante comentários aqui embaixo, a gente precisa conversar sobre isso, para eu produzir mais vídeos, ou se vocês não querem saber também sobre isso, me digam aqui embaixo. Bem, muito obrigado por me acompanhar até aqui, assistam aqui então dois vídeos sobre o Deleuze, vou deixar aqui no final para vocês, a gente se vê numa próxima, muito obrigado e tchau!